E a gente abre essa edição com uma denúncia do Ministério Público que investiga um golpe contra prefeituras do Estado. Nove só no Oeste Paulista. Segundo o MP, um escritório de advocacia contratado sem licitação prometia descontos nos repasses para o INSS, mas tudo não passava de uma manobra para tirar dinheiro das prefeituras. Ao vivo, o repórter Rubens Nakato fala com a gente de Presidente Prudente. Nakato, bom dia. Como estão as investigações? Bom dia, Andréia. Bom dia a todos. Olha, conforme o andamento das investigações, o primeiro ponto que já é ilegal em toda essa história, como você já disse, é a questão dos contratos firmados sem licitação entre as prefeituras e esse escritório de advocacia. Esse escritório daria a vantagem às prefeituras de recolherem menos tributos dos servidores municipais ao INSS. E a empresa de advocacia cobrava 20% do que era economizado dos executivos municipais para realizar o serviço. O golpe praticado pelo escritório se caracteriza pelo fato de que as quantias não eram repassadas ao INSS. Daí as prefeituras acumularam dívidas que viraram aí uma bola de neve, viu, Andréia? Segundo o Ministério Público, foram apresentadas denúncias de sete cidades da região de Prudente. As prefeituras são elas, Estrela do Norte, Mirante do Paranapanema, Ouro Verde, Pacaembu, Sandovalina, Tarabai e Tupi Paulista. Somam juntas um montante aí de mais de 4 milhões de reais que foram repassados à empresa. A maior quantia foi de Pacaembu, que repassou praticamente 2 milhões e meio de reais. Nossa produção entrou em contato com as prefeituras da região. Em Estrela do Norte, Mirante do Paranapanema, Pacaembu e Tarabai não conseguimos contato agora pela manhã. Em Ouro Verde, o executivo disse que ainda não foi notificado oficialmente do caso. Na cidade de Sandovalina, a prefeita Amanda Lima de Oliveira disse que abriu comissão de investigação para apurar aí os responsáveis nesse caso e que o contrato era da administração anterior. Em Tupi Paulista, o setor jurídico informou que o acordo com a empresa foi rescindido no começo do ano. E em Tarabai, a prefeitura alegou também que o contrato era da administração anterior e o departamento jurídico está analisando aí toda essa situação de golpe que o Ministério Público está investigando. Andréia. Obrigada, Anacato. Tomara mesmo que tudo fique esclarecido, né, e que os responsáveis aí sejam punidos. Então, vamos lá.